Música Fala rapaziada, beleza? Ouve aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, olha, estamos aqui normalmente uma série de Craft Royale E bom galerinha, no último episódio a gente começou a fazer a nossa base aqui Então se você perdeu, vai no canal e confere, beleza? Já saiu um vídeo no canal hoje também de Pixelmon 5.0 Mas meu, o que é que conseguiu essa Craft Royale, galera? É uma série onde vocês vão poder participar, beleza? A partir do quinto episódio, eu vou estar chamando a galera pra gravar aqui comigo já, beleza? Então tem mais esse e mais um episódio antes da galera começar a se juntar aqui comigo Belezinha, belezinha, belezura? Então velho, como que você pode fazer pra participar dessa série, galera? É só você deixar o like aí, mano, deixar o like nesse vídeo e nos outros vídeos do canal Tipo, ah, no YouTube tem aquele negocinho assistido em cima Se você não viu os outros vídeos, vai no canal e confere, velho Porque aí você vai poder participar, entendeu? Então mano, é só entrar no canal, dar like nos vídeos que é nóis, demorou galerinha? Bom, vamos lá pro episódio de hoje Onde que sobe aqui na minha base? Não tem lugar que sobe? Deixa eu fazer um lugarzinho então aqui, ó Fazer um lugarzinho bonitinho E o que que eu fiz, galerinha? Eu matei muito Creeper, mano, muito Creeper Muito Creeper, olha isso, olha isso Eu tô com três packs de coisa, mano Três packs de Gunpowder Por quê, galera? Porque agora eu vou começar a fazer muita TNT Esse vai ser um dos meus planos, velho Tem muita TNT, ó Vou pegar esse carvão aqui Vou fazer uma pá aqui, velho Por que que eu vou fazer uma pá? Porque agora eu vou pegar muita areia, mano Muita areia, tipo Areia até não dá mais Tipo assim, eu vou secar todas as praias do Brasil De tanta areia que eu vou pegar Deixa eu ver se eu olho aqui de cima Se eu acho algum lugar com areia Nossa, mano Aqui de cima é ruim que não dá pra você enxergar nada lá do chão, né, velho Mas tudo bem Bom, vamos vir aqui É... Por esses ferros aqui para queimarem, né O que que não deu pra colocar? Ué Não sei Mas beleza Vou vir aqui, vou fazer uma pia Uma pazinha Uma pazinha bonitinha E agora eu te vou lá pra baixo Uma luz online Ah, a luz tá online Maldito Então você tá online, seu donadinho inconveniente Seu donadinho inconveniente Tudo bem, né Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tá Eu vou lá pra baixo agora, mano Preciso achar algum lugar com coisa, mano Uma areia, mano Uma... Uma... Prainha Alguma coisa do tipo, tá ligado? Então vamos lá Vamos ver se a gente acha aqui Se eu não achar, moio, mano Se eu não achar, as coordenadas são Quatrocentos Ixi Mandei as coordenadas no meu vídeo Hum, moio Hum, moio Moio, 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 moiado Moio, moio, moiado, moiadão, mano Moio, moio, moiado, moiadão, moiadíssimo Moio, moiado, moiadíssimo Moiadão, moiadão, mano Ah, mano Moio, velho Agora já era Hum Tô ouvindo Tiro de ataque Hum Aí só pode no décimo, hein Só no décimo vai poder o ataque, hein Quem sabe eu vou atacar o ele e defender Quem sabe, quem sabe A gente nunca sabe o dia de amanhã, né, galerinha? Tá, vamos ali então pegar aquele negócio ali, mano Aquelas... Aquelas areias Que eu tô precisando bastante Que eu vou fazer, mano Um milhão de TNTs aqui eu quero fazer, mano Sério Ah, mano Já começa com esses negócios aqui, ó Já começa com esses negócios aqui, ó Nossa senhora Nossa, boa Tem bastante camada Tem bastante camada Tá tirando, né, mano Ô, por que esse rio não pode secar aqui do Minecraft? Tipo, na vida real não pode secar Mas aqui pode, mano É do Minecraft, tá ligado? Aqui pode, mano Aqui é só dar uma secadinha E já era, mano Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Lá, eu falo pra vocês, mano Eu falo pra vocês Eu falo pra vocês, mano Que negócio é chato Ó lá, ó lá Não, eu vou ficar assim mesmo Vai, vai, vai ficar assim mesmo agora É só fazer assim também, ó Ó, e ir quebrando, e ir quebrando, e ir quebrando Até quebrar pá, mano Até quebrar pá Vamos ficar fazendo isso Até quebrar pá, né, mano Tá ligado, né? Ó, eu vou entrar aqui Já pega, beleza Beleza Calma Deixa eu respirar aqui Beleza Beleza Só peguei 50 Meu Deus Eu vou ter que gastar muita pá, mano Nossa, senhora Nossa, eu vou gastar muita pá Meu pai amado É, vamos quebrando aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Vamos quebrando aqui Aqui, 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 aqui Até lá embaixo Até lá embaixo Podia ser assim, né, mano Na hora que quebrar o primeiro, mano Quebrava tudo, né Aqui, ó Começa a entrar água, mano Começa a mohar com tudo, mano Começa a... Literalmente, né Moiado, moiadíssimo Moiadão, moiadeiro Começa a ficar tudo assim, né, velho Ah, beleza Tudo bem Tudo bem A gente pega assim mesmo A gente vai pegando o que dá E, mano Será que a gente consegue fazer muito? Tipo assim Será que a gente consegue fazer, tipo Um milhão de TNTs? Tipo assim Se todo mundo do clã, mano Ajudar a fazer, mano Acho que a gente consegue fazer bastante, hein Acho que a gente consegue fazer bastante Se duvidar, hein Se todo mundo do clã ajudar a pegar areia Matar Creeper E fazer tudo, mano Dá pra fazer muito fácil, mano Sério Dá pra fazer muito fácil Um negócio bacana, mano Tipo Tipo Um monte de TNT Mano Eu quero ver quem que é bom de fazer isso daí também, mano Porque isso daí Quem for bom, tipo De matar mob Tipo Ter paciência, tá ligado? Ter paciência pra matar mob Pra ficar matando os bichos Entendeu? Porque é chato, mano É chato Pra ficar matando bicho Pegando areia Tá ligado? Então, mano É complicado Mas acho que já peguei o suficiente Pra fazer pelo menos Algumazinhas, mano Pelo menos algumas Vou quebrar a pá Vai, vou quebrar a pá Eu vou até quebrar a pá Beleza Beleza Vou até quebrar a pá Agora E aí fica mais sussa, né Fica mais sussa Não precisa voltar com uma pá Pela metade pra casa Tá quebrando já Tá quebrando já também Que, que, que Que, 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 que Mano, tá bom já Tá bom Vai, vai, vai Vamos voltar Que já dá pra fazer um pouquinho De TNT que eu quero fazer Que eu vou guardar muito bem, mano Vou guardar muito bem isso daqui Então eu tenho que subir lá pra cima Agora Ai, meu Deus do céu Eu preciso urgentemente De alguma coisa Pra subir mais rápido Porque assim não vai dar não Eu vou subir com madeira Porque eu sou legal Ai, meu Deus do céu, mano Como eu sou retardado Mas beleza Bom, vamos subindo aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Mano, é muito grande, né, velho Mano, minha base tá muito lá em cima Eu acho que vai ser muito difícil Ele, tipo O clã dele e ele chegar, entendeu E a gente tá pensando, galera Em fazer, tipo, um negócio Tipo, igual o Craft Royal Tipo, de matar o rei, entendeu Sei lá Quem matar o Tipo, quem matar eu E quem matar o Luiz primeiro Vence Ou quem matar o Tipo, matar eu e o Luiz Três vezes Vence, entendeu Porque seria um negócio Meio protegido Mas, mano Pra mim seria muito ruim Isso porque eu gosto muito De rushar, mano É o que, mano Eu gosto muito de rushar Em qualquer tipo de minigame De negócio Eu gosto de ser o cara Que vai pela frente, tá ligado Eu gosto de ser o cara Que fica recuando Só de arquinho Eu não gosto, mano Eu gosto de ser o cara Que mete louco E já era, entendeu Então, mano Eu gosto de ser assim Mas, beleza Tô chegando aqui em cima já Já vou guardar meus itens ali E vou Fazer as minhas coisinhas Ó, o meu baú tá aqui Não tem nada No meu baú, né Eu acho que só vou começar A fazer a As minhas TNTs E vou esconder elas Por aqui, mano Porque vai começar a ficar Deixa eu ver o bagulho bruto Aqui TNT Como que faz isso? Que isso? Quartos Cut knife Tipo, ele diminui a TNT Será que a explosão dele É menor também? Nossa, o besidinho é a TNT, mano Isso daqui deve ser bruto, hein? Isso deve ser bruto, hein? É, como que faz? É assim, né? É assim, não é? É, é assim Aqui 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 E aqui Beleza Nós já fizemos 16 Mano, valeu pra fazer bastante até, mano Mas eu queria fazer mais, mano Eu queria fazer mais Aqui É, foi o suficiente Pra fazer o que a gente tem Então a gente já tem 38 TNTs Agora vamos começar a arquitetar nossas armas, mano Deixa eu ver aqui Gun Não, gun não É armor Aqui, ó Galil, mano Como que craft uma galil? Não dá pra craftar uma galil Tá, um RPG, por exemplo Como que craft... Mano, o fulano não dá pra craftar nada, mano Tipo, não dá pra craftar nenhuma arma Ó, isso daqui dá pra craftar, hein O que é isso? Ou tomei... Tipo assim, é alguma coisa com helicóptero, mano Ah, legal, velho Legal, bacana, bacana Ó, tem essa daqui Isso daqui deve ser muito... Não, não é tão complicado de fazer não, hein, mano Olha isso daqui Tipo, ó Isso daqui é mais... Tipo, Enderon é mais difícil de pegar Mas, ó Isso daqui não é tão complicado de fazer É só com silver e coisa Isso daqui é o quê? Ah, mano Não é tão difícil de fazer não, mano Tipo, achei que era bem mais complicado do que eu penso Nossa, eu vou fazer uma minigã gigante no episódio que vem, galera Nossa, vocês não estão nem ligados, mano Nossa, vocês não estão nem ligados Nossa, tio Ou eu faço nesse? Não, não, não Nesse não vai dar tempo, mano Tipo, de fazer Deixa eu ver aqui Eu tenho um Nucky aqui? O que é isso? Mentira 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 É que o helicóptero só faz com isso Mentira Mano, é muito fácil É só pegar Iron Só pegar Iron Só pegar Iron Quantos Iron eu preciso? Nove Eu preciso de cinco blocos, mano Cinco blocos vezes Nove da... Nove vezes cinco Dá quarenta? Quarenta e cinco Quarenta e cinco Irons, mano É quase um pack Na verdade é quase um Mike Entendeu, piadinha Então, mano Será que eu pego E faço um helicóptero já, mano? Será, mano? Vai ser muito OP Se eu fizer isso, mano Nossa, com certeza Eu vou fazer no próximo episódio Vamos ver mais coisas Que dá pra gente fazer, mano Não, no próximo episódio Vocês não podem perder, mano Que a gente vai fazer Muita coisa doida Aqui nessa série, velho Sério A gente vai fazer Muita coisa bacana Que, mano Vai ficar muito louco Sério Deixa eu ver aqui, mano Sword Se não tem nenhuma Espada pelona assim, ó Ó, isso daqui dá fogo Bem provável, né? É, ava Olha, mano Tem umas espadas loucas, hein, mano Nossa, tio Nossa, eu quero Eu quero uns bagulhos Meio loucos Pra fazer, mano Olha isso Tanto de coisa bacana Tem pra fazer, mano Isso daqui é todo bloco Aqui, que eu tô vendo agora Eu quero ver as partes Das armas, mano Os bagulhos sinistros Assim, sabe? Nossa, ó Aqui começam os bagulhos Legal, ó Começam os bagulhos Bacanas, ó Tipo, esses moldes Eu não entendo muito Mas essa daí É só dar uma estudadinha Bacana, mano Que aprende rapidinho, mano E algum desses blocos Aqui, mano Com certeza Ele não é explodido Por TNT Com certeza Algum desses blocos Ele não é explodido Por TNT, mano Olha As armas As armas não são Grafitáveis, mano Nenhuma Tipo, nenhuma 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 mesmo Eu consegui Consegui pegar uma Eu consegui Pegar uma Lá Ah, não Não dá pra pegar Você solta 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 Olha um dropper Olha os helicópteros, mano Bando de coisa bacana, velho Nossa, mano Eu vou fazer muito isso depois, mano Sério Nossa Ó, míssil, mano Dá pra fazer míssil pra ir na base do outro Vai ser muito louco Sério Vai ser muito louco mesmo Mas é isso aí, galerinha Eu espero então que vocês tenham gostado A gente vai fazer mais de um milhão de TNTs Do nosso grupo Do nosso clã, beleza? Então Quem quiser participar Deixa nos comentários Que é nóis Também Deixem o seu like Que é muito importante Deu morro, galerinha Então é isso aí, meus amores Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Já sabem Deixem o like favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal Se inscreve no nosso Se você não for inscrito Me segue lá no Twitter No Instagram No Snapchat, beleza? Então é isso aí Um beijo pra vocês E tamo junto